Tu sabe bem que a gente não tem dinheiro Eu peço pra me suportar Um dia a gente vai passar dessa fase Eu sei que todos os dias A gente come caracata com pampain Maracá, o cate ou o xanko com o cuvo Inshallah Deus e Pai, vem nos ajudar Paco a vida não é o Maracá É só aguentar Deus e Pai, vem nos ajudar Eu peço pra me aguentar Um dia a gente vai mudar Eu peço pra me aguentar, um dia a gente vai mudar Eu peço pra me aguentar, um dia a gente vai mudar Eu peço pra me aguentar Tuas amigas, amigos, oh yeah Falaram que sou um pobre e não mereço pra ti Não sabe que trabalho duro só pra pôr comida na mesa Que trabalho duro só para te fazer feliz Maracá, o cate ou o janko, tu é um cocovo Inch'Allah, Deus e Pai, vai nos ajudar Tinha com a vida não é o Maracá É só aguentar, Deus e Pai, vai nos ajudar Eu peço pra me aguentar, um dia a gente vai mudar Eu peço pra me aguentar, um dia a gente vai mudar Eu penso para me aguentar, um dia de gente vai mudar Eu penso para me aguentar Eu penso para me aguentar, um dia de gente vai mudar Eu penso para me aguentar, um dia de gente vai mudar Eu penso para me aguentar, um dia de gente vai mudar Eu penso para me aguentar 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 Um dia de gente vai mudar Obrigado.